A Amazon está desenvolvendo tecnologia em parceria com outras empresas que permite a ela pegar um prédio, literalmente um prédio, uma construção vertical, e utilizando estufas e coisas do gênero, fazer com que cada andar desse prédio seja uma fazenda. Isso, à primeira vista, parece que é uma estratégia que começa a fazer sentido quando você olha para toda a história recente da Amazon, em que ela comprou a Whole Foods, uma rede de supermercados orgânicos que vende produtos preferencialmente naturais, que fazem bem à saúde, e quando a gente olha para o fato de que a Amazon está prestes a lançar outras iniciativas do varejo físico. Então a gente imagina, puxa vida, a Amazon está desenvolvendo tecnologia para produzir de maneira que ela possa vender nos seus próprios supermercados. Isso é só uma parte da equação. É importante que quando a gente observe esse tipo de fenômeno, esse tipo de notícia, que a gente tente entender o que está por trás daquilo e, principalmente, que tipo de impacto amplo isso provoca quando a gente tiver esse tipo de aplicação ou esse tipo de nova tecnologia sendo utilizada de maneira ampla. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto